Olá então a todos, mais uma vez, já há um tempo que não fizemos isto, e hoje tenho aqui uma ajuda, pois vai-te fazer aqui um olá, e dá lá, pode ser? Olá! Pronto, é a minha filógrafa, que eu já vos falei no blog, ela se tem tirado agora do clube de fotografias que eu tenho há por 6 anos, espetáculo, o meu irmão está aprovado a fazer criancinhas deste tamanho. Então, estou no gerês, como vocês já devem perceber, que o meu irmão é que eu estou em Google, e eu tenho-vos prometido que irei falar um pouco das coisas que trago para as férias, e aqui a minha ajuda, que não vai aparecer em câmera, vai-me ajudar a misturar todas as coisas. Então, a primeira coisa que eu me meto nas malas é uma coisa que eu acho indispensável, que são os livros. Então, a primeira coisa a entrar é o que é ele. Muitas vezes eu quero entrar em uma mala, vai comigo alcoóol dentro da sua teclinha maravilhosa. Eu agora ando a ler um clichê a recebar-se, que é muito, muito bom, não tenho que ir assim, nem tem problema. Também trago livros em papel, estes três pequeninos que trouxeram um livro da coleção na Arvada Água. Mas ainda não abri nenhum deles. Porque, pronto, as minhas de manhãs têm sido entre passeios, depois ao almoço, primeiro vem ao lado, qualquer dia acaba nos vestidos. Depois a piscina, onde tenho jogado as cartas. Depois à noite, cansado de comer, já nunca comecei. Outra coisa muito especial, como eu estava a falar, é ivas à pesquisa. Como eu vou com os meus livros e fizemos lá a questão, assisti-nos à água, temos que arranjar entre as perguntas diretivas. Então, a primeira é logo o baralho escuro. Logo dois baralhos diferentes. Baralho normal, Harry Potter. E isso, com as pessoas. Somos todos os fãs da Harry Potter. Não é bom para nada. Umas cartas de manhãs, que eu roubei à Alvendra, porque era um livro de passagem, eu não sei se era isto. Mas ao gostarem assim, ah! E pôs meus filhos. É bom. É mesmo. Cartas normais, para jogarmos ao fichinho. Pronto. Tem que ser. E uma aquisição para fãs de Angry Birds. Angry Birds, que são cartas. Entregidos. Temos que tomar o rei de corpo com os fãs da pontaria. Obviamente isto pode se jogar no quarto. Então, vamos andar a tirar dados com o fichinho. A minha sobrinha, ela adora a ter feição de atirarmos dados para acertar no rei de corpo. Normalmente, ela continua a acertar. Portanto, não há alguma coisa. Quando vamos estar muito tempo com a gestão do sol, temos também que ter muitos cuidados com o sol. Portanto, para os produtos de protetor regular, é complicado mais para eles. Eu, pessoalmente, tenho utilizado protetor da Nivea. Porque, pronto. É sempre o disco Protected Bronze. E o fator alto é o de pinta. Eu sou muito branquinha. Portanto, tenho que ter cuidado com a roupa nas camas. E, porque tenho o cabelo tintado e preciso de ter uns cuidados extras, tenho utilizado este óleo protetor para quando estiver exposto ao sol. É da Nivea Abel. É muito bom. E tem uma grande diferença. Ontem, ontem, ele não foi daísmo. E, quando, foi à noite, estava por estar em desastroção, dentro da água. E tinha o cabelo extremamente cedo. Então, o cabelo já descia cedo. Descomprimei, mas está com um ar e mais cedo. Ontem, já coloquei, portanto, o celular. No cabelo. À noite, eu tenho o cabelo menos cedo. Portanto, eu tenho os 5 euros. E, também, por compensar um bom pedaço. Quem pinta o cabelo acaba por prejuízo ao bocado. E, assim, é uma prejuízozinha extra. Para que se faça, assim, algo. Mas, é um bom sol. Outra coisa que eu não utilizo nos hotéis. Normalmente, eu utilizo os gelos bem que eles estão em vida. Mas, para o cabelo, não. Eu fiz o meu chapó, depois pintados. E, a máscara, a reparadora, também. Acabo de utilizar as duas meninas dela. Então, para o exemplo, também, com o percentual celular. Eu costumo vender as regras. Ora, a nível de cuidados de pele. Após, com os litros e a minha gente, na madeira escravidas. Que é bastante importante. A nível de pele. Trago o creme. Pronto. Neste caso, é o que me enviaçam. Pronto. Depois do banho, depois de mexendo. Podem ser muito produtos. E, coloco este creme. Para que ele, também, se hidratasse. Para a casa, trago o creme. A pele de folhinha. O creme de cristal. Depois, este de bioteno. Da cancinha vermelha. A ver. Há um outro, que foi sempre a cor-de-rosa. Mas, não gosto muito. Acho que isto é... É uma curiosidade. Fico tão... Acho que... E um batom. Pronto. Um batom simples. Que até utilizo a pexinha este. Tem uma corzinha. É da Essence. Ou era um e-mail. Uma pedaça-feira. Uma pedaça-feira. É daquela verna do lado. E é ali de pó. Gosto-me muito mais a usar este. Porque é um e-mail da pesquisa. Dá uma corvinha. E deixa os lados interessados. Nesta altura do lado, também, é bom. Pelo menos eu. Sempre com uma boca muito seco. E, dá-me progredir as tranquilas. Outros cuidados que eu tenho com a pele. Aqui são coisas que não há mais. Um excelente. É fazer... Há uma faca isto duas vezes por semana. Há uma faca mesmo. Como tenho outros cuidados diários. Não... Não se fico tanto. Deixar os ingredientes. Normalmente. Estas são da Garnier. Eu prefiro usar as da Daniela Abel. Que são muito mais separadas. Que são muito mais separadas. Que são muito mais separadas. Estas. Estão mais separadíssimas. Com a vida da Daniela Abel ao posto. É outra coisa que eu prefiro. Mas não gosto. Não sou mais outra dicas. São... São mais aspas. E... Não tiram tão bem a máquina. Vou utilizar estónico. São os dois. Portanto. Acabou de vir obrigatoriamente. Para a Daniela Abel. Também. Estas férias. E... Não utilizo bolinhas. Algumas. Não utilizo isto. Normalmente. É uma coisa mais barata que eu vejo. É para levar aquela liga para o lixo. Não posso aproveitar. Portanto. Isto são coisas que eu utilizo no dia a dia. Que acabam de vir obrigatoriamente. Para a Maula. Outra coisa que não pode faltar. Obviamente. Escolha de dentes. Basta de dentes. Ninguém quer ter uma aula. Ou menos. E agora muitos de vocês vão se estar a perguntar. Ok. E maquiagem. O maquiagem. Praticamente todos os dias. Como é que se utiliza uma semana sem maquiagem? É simples. Não sobre isso. Mas como é que não. Estou de férias. Não faço intenções de ir para um exercício especial. Para mim. Um jardim. Um mágico. Ou um pedaço de estresse. Ando com os mínimos possíveis. Eu tenho que a pessoa de férias. Eu tenho que estar a perder. Muito tempo. Ainda que normalmente. Cerca. A senhora está tudo. Cinco. Dez minutos. Por dia. A melhor jantar aqui. A melhor jantar aqui. Eu tenho que faltar um creme. Mas eu não. Não me estava a faltar. Ahm. Coisas que eu utilizo. Não trago base. Não trago nada. Trago um UV cream. Leak. Trago isso. E aplico isto de manhã. Depois da caneta da noite. Aplico o UV cream. Com que tenho um bocadinho de base. Acho que chego. Perfeito. Normalmente maquiagem. É só hora de jantar. No puliço. Uma que eu acho que eu poderia. Não ser UV cream. E eyeliner. Então. Vamos lá. E a puliço. Isto. Um eyeliner. Simples. E. Para. As postadas. A puliço. Isto em transparente. É um puliço preto. Estou de séries. É já uma coisa mais leve. Eu não me importava. As sombras que eu trouxe. São tudo tons mais clarinhos. Isto é um puliço preto. É um puliço preto. É um puliço preto. Normalmente eu utilize esta paleta de folhas. Que eu não me importava. Ao fim de ontem. Não me importava o que eu lixo. Mas não me importava. E trouxe o meu pulo. E o meu blush. Só depois que fiz o pulo. Eu sou naturalmente fálida. Não me importava o pulo. Mas isto tem uma mensalização. Não me importava. Porque eles. Estão para a pesquisa. Estão para a pesquisa. Estão para a pesquisa. Não me importava. Obviamente. Como trago estas coisinhas. Também está para trazer. A alimentação dos pincéis. Cada um. A sua bolsinha. Outros. Uma boa. Uma boa. Uma boa. Uma boa. Uma boa. Trouxe. Estes quatro. Chega perfeitamente. E. Como também não podia faltar. Corretor para as olheiras. E. Um gloss. Sim. De vocês. Pequeno. Da Björn. Que é. Quando eu quero andar assim. A mais. Quase impossível. É o que eu uso. Porque é muito simples. Elas deixam um ombro. E grande. É uma negativa. Obviamente. Não faltava. Era uma tela calma. Porque. Estou assim de servir. Sem ele. E pronto. Estes atletas. Que vocês têm. Vivos. Online. Que são. E pronto. Isto é. As coisas. Simples. Que vem. No meu. No meu. No meu. No meu. No meu. Mas. Isso será muito pouco. Ontem eu viajo. O mínimo. Possível. Isto é muito bem. É uma coisa que vem da minha mala de mão. Que é aquela que eu uso. Já te viado. Eu tenho. E não. E não. É uma. Ou muito simples. Uma. Ou dois. Um. Um. Dois. Um. 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 Dois. Um. Agora, isto já vai longo, portanto, o que é que vocês costumam ter as malas? Fazem mais ou menos o mesmo estilo, o mínimo dos mínimos possíveis e aquele necessário para não ter coisa de gás que meditam todas as estradas. E para ter os cuidados mínimos de pele, utilizam quilos e quilos de malas para depois encherem um bocado só para vocês. Eu digo adeus, a minha ajuda também vos vai dizer adeus. E, às vezes, adeus. Pronto, até à próxima. Eu já não gostei de fazer até voltar para casa, portanto, até porque estou de férias. A situação é um celular muito rápido, porque já vai com o Google. Vale, comentem Twitter, Facebook, blog, aqui embaixo no Youtube, ou seja, não é gostoso. Vou colocar nas descrições. Portanto, umas boas feiras para vocês também, se for esse o caso. E voltamos-nos a ver no Regresso ao Trabalho na próxima semana. Tchau.